E quando eu estava lendo esse texto de Hebreus, uma coisa me chamou a atenção, né? Ele fala um perverso coração de incredulidade. Muitas vezes, quando a gente ouve essa palavra perverso, perversidade, é algo mal, é algo ruim, né? Se você pegar aí as páginas policiais, você vai ver muita perversidade. Mortes, crimes e muitas coisas mais. Mas aqui, ele fala que ter um perverso coração não é para esse tipo de maldade, mas é um coração perverso para incredulidade. Incredulidade é não acreditar, é não crer. E para nós que somos filhos de Deus, não crer na palavra de Deus é ter um coração perverso. E aí eu estava me perguntando, no meu dia a dia, quantas vezes eu tenho um coração perverso? Quantas vezes eu não creio na palavra do Senhor? Porque a palavra nos fala, né? Tendo ele prometido, ele fará, ele cumprirá. E nenhuma das suas palavras vão falhar. Mas quanto no meu dia a dia eu tenho crido realmente nisso, né? O quanto eu tenho confiado que o Senhor fará, que o Senhor cuidará, ainda mais agora, nesse ano de 2020, que é um ano totalmente atípico, né? Muitos falam que foi um ano perdido, mas eu vejo mais como um ano de misericórdia do Senhor para nos dar um chacoalho, para nos dar um choque, para nós realmente fazer esse momento de reflexão, esse momento de buscar luz no Senhor, né? Por quê? Porque o único que pode esquadrinhar o nosso coração é ele. E ele é o único que pode falar assim, o seu coração tem sido um coração perverso. Para fazer o mal? Não. Para não crer. Por isso me chamou a atenção isso, né? Um perverso coração de incredulidade que vos afasta do Deus vivo. Quando nós deixamos de crer nas promessas de Deus, ou quando nós deixamos de crer na palavra do Senhor, nós nos afastamos do Deus vivo. E aí entra naquilo que a gente tem visto há um bom tempo de Mateus 24, que nos finais dos tempos, o amor de quase todo, né? O amor de muito se esfriaria. E o amor está relacionado com o coração. E a palavra que eu quero me atentar nessa manhã é o coração. Como está o nosso coração? Como anda o meu coração? A Hannah gosta de um hino, de um louvor de criança, que fala justamente isso, né? Como está o meu coração? Se ele está limpinho, ótimo. Agora, se ele está sujinho, algum problema tem, né? E é isso que a gente precisa a cada dia, a todos os dias, né? Como a gente cantou agora no último hino, é dia a dia exercitar a nossa fé, buscar o lavar da palavra, né? Buscar a presença do Senhor para que não haja esse perverso coração. E é o que lemos no versículo 3, né? Para estarmos exortando mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Por que é o tempo que se chama hoje? Porque hoje é um período que a incredulidade aumenta. Em dois sentidos. Um, por que Deus permite essa pandemia, já que ele é um Deus amoroso e muitas pessoas estão morrendo. Ou a segunda parte de incredulidade. Jesus não está voltando, como muitos dizem, né? É aquela coisa. Ah, eu já escuto isso que Jesus está voltando já tem tantos anos. Já tem 20 anos, 30 anos, 50 anos que estão falando que Jesus está voltando e Jesus não está voltando. Isso é ter um perverso coração de incredulidade. De não crer nas profecias, de não crer o que está acontecendo ao nosso derredor. E a recomendação é essa, de estarmos exortando uns aos outros. Em que sentido de exortar? Não é ficar dando bronca. Você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Não é isso. A exortação aqui vem, não desanima. Não olha para as circunstâncias. Não olha para o que está ao teu derredor. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Se estamos hoje ilhados em nossas casas, nossos apartamentos vêm poder sair, vamos confiar que Deus vai nos sustentar, vai nos suprir. Tanto fisicamente, com questão de alimento, trabalho e condições de vida, quanto espiritualmente. Por quê? Porque nos finais dos tempos, o amor de quase todos vai se esfriar. Isso é certo. Agora, aonde eu me encaixo? Aonde eu quero estar? Onde eu me enquadro nisso? E aí é importante fazer esse diagnóstico do nosso coração. E nós pensamos, muitas vezes, quando fala de coração, é só a parte emocional, né? Claro, o coração está vinculado com o amor. Sim, está vinculado com o amor. Mas, nos últimos tempos, nos foi apresentado que o nosso coração tem quatro partes. Mente, vontade, emoção e a consciência. O que é isso? É a nossa alma e mais uma parte do espírito. Ah, então, nosso coração é racional? Sim, nosso coração é racional. Existe uma mente. Aonde começou a incredulidade? Na mente. Ou seja, no coração. Voltamos a Gênesis. A serpente, quando falou com Eva, tocou o que em Eva? A sua mente. E botou qual semente na mente dela? Da incredulidade. Satanás falou para ela. Será que morrerás? Será que isso é certo, que você vai morrer? Na verdade, Deus não quer que você seja igual a Ele, conhecedor do bem e do mal. Nesse momento, nessa semente que Satanás lançou ali no coração de Eva, era o sentimento e a semente da incredulidade. E por que ela comeu o fruto? Porque ela teve esse perverso coração de não crer. Se ela cresse na ordenança de Deus, de que não era para comer, independente se dá conhecimento ou não, Deus falou, não é para comer. Porque se comer, vai morrer. Mas por ela não crer, não manter o seu coração puro, seu coração limpo, Satanás usou a sua mente, que está no coração, a sua razão, para poder entrar o pecado na humanidade. Então, não é só o emocional, mas a nossa razão também vem do coração. A nossa emoção também vem do coração. A nossa vontade também vem do coração. Então, nós precisamos estar atentos a justamente isso. O que me chamou a atenção é essa palavra é forte, perverso o coração. Cometer pecados é perversidade, mas você pode se arrepender e voltar ao Senhor. Agora, a incredulidade já é uma coisa mais forte para Deus, porque você está meio que chamando Deus de mentiroso. Quando nós, filhos de Deus, não cremos na palavra de Deus, é como se nós chamássemos Deus de mentiroso. E é como se nós pecássemos contra o Espírito Santo. E se nós pecando contra o Espírito, que é o próprio Deus, o Deus triuno, a palavra nos fala que para isso não há perdão. Então, nós temos que cuidar. Nós temos que vigiar. Precisamos cuidar de como está o nosso coração. E uma maneira de nós cuidarmos é a nossa alimentação. Por exemplo, nós, eu, que estou um pouco acima do peso e não gosto de ter uma alimentação saudável, a probabilidade de eu ter um infarto, ela aumenta bastante. Por quê? Porque eu gosto muito de gordura. Gosto de comer coisas gordurosas. Eu até brinco que dou graças a Deus porque não nasci nos Estados Unidos. Porque ali eu ia comer só hambúrguer, batata frita e essas coisas, bacon, porque eu gosto disso. Mas isso é saudável? Não. Isso não é saudável. A gente até brinca. Quando eu comento isso, o coração até grita, né? Não, não faça isso. E aí, há dois anos atrás, eu tomei uma firme decisão de mudar os meus hábitos alimentares e a minha maneira de viver. Por quê? Porque eu estava chegando num ponto de saúde que eu não ia viver muito tempo. E aí entra a questão da família, né? Eu quero ver minha filha crescer, eu quero ver ela caminhar nos caminhos do Senhor. Então, eu preciso mudar. Então, é uma questão de nós nos posicionarmos. E com relação ao Espírito, é a mesma coisa. Para não termos esse perverso coração de incredulidade, nós precisamos nos posicionar. De que maneira? Exortando uns aos outros. Aconselhando uns aos outros. E quando fazendo isso? Todos os dias. De que maneira? Buscando a comunhão, buscando a palavra, né? Mandando mensagens, já que não podemos estar pessoalmente, podemos mandar mensagem, perguntar como é que está. Esse cuidado nós precisamos ter. Por quê? Para que o nosso coração não seja cheio de gordura deste mundo, não seja cheio dos prazeres dessa terra, e que venha gerar em nós esse perverso coração de incredulidade. Principalmente em relação à volta do Senhor. Porque o Senhor está às portas. Claro, pode demorar 15 anos, 10 anos, parece muito tempo, mas não é. Passa muito rápido. Os dias estão passando muito rápidos. O ano de 2020 já está acabando. Nós já estamos em outubro de 2020. Parece que ontem estávamos dando graças a Deus pela virada do ano. Para mim aqui, parece que foi ontem que eu estava com a minha família aqui em Barcelona, dando graças a Deus porque começou 2020. E com muitos planos, muitos projetos, que no mês de março foi barrado por uma pandemia que ninguém esperava que ia acontecer. Mas aconteceu. E tinha que acontecer por causa das coisas celestiais. Mas em tudo isso, como muitos têm falado que foi um ano perdido, para nós, foi um ano perdido ou foi um ano ganho? Se nós pegarmos um histórico em relação à palavra do Senhor, houve uma evolução muito grande esse ano. Uma enxurrada de palavra. Muita palavra, muita revelação, muito conteúdo está sendo dado. Claro, não podemos absorver tudo. Para mim, é bem difícil absorver tudo isso. Aos poucos, a gente vai desfrutando, desfruta uma palavra aqui, outra ali e tudo mais. Mas por que isso? Porque o Senhor tem pressa. O Senhor quer voltar. O Senhor deseja voltar. O Senhor deseja contar conosco. Mas como os irmãos sempre nos apresentam e a palavra nos fala, é uma carreira, é uma corrida. E se nós não estivermos bem fisicamente, espiritualmente falando, nós não vamos conseguir acompanhar o ritmo. Nós não vamos conseguir correr. Por exemplo, se me colocar para correr uma ação silvestre, que é 30 quilômetros, se eu não me engano, eu não vou chegar nem em 15, nem em 100 quilômetros na situação que eu estava antes. Eu não consigo. Não conseguiria nem correr nem 100 metros. Eu ia correr 100 metros e ia cair já duro, porque a musculatura já não acompanha, a idade já não ajuda, o excesso de peso que carregava. Para vocês terem uma ideia, eu carregava a minha filha todo dia sem estar carregando ela. Eu estava com 120 quilos. Sendo que o ideal para mim seria em torno de 90. Então, assim, eu estava muito acima do peso. Aí, se eu fosse correr a carreira, se eu fosse fazer qualquer tipo de exercício que exigisse isso, eu não ia conseguir fazer. E muitas vezes nós vamos acumulando as coisas dessa terra e, às vezes, não são coisas ruins, como planejar o nosso futuro, estudar, fazer faculdade, trabalho, família. Isso não são coisas ruins. Temos que fazer isso? Sim, temos que fazer. Mas isso não pode encher o nosso coração, não pode se tornar a nossa prioridade. Por quê? Porque senão vamos ficar pesados para as coisas de Deus. Vamos ficar pesados para buscar o reino de Deus. E o reino de Deus precisa ser buscado em primeiro lugar. Mateus, capítulo 7. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão dadas por acréscimo. Deus vai acrescentar isso. Mas onde começam esses desígnios? Onde começam esses desejos? No nosso coração. Nosso coração, ele almeja isso. Ele deseja isso. E o nosso coração é tão importante que tem um provérbio bastante conhecido que fala disso. É o provérbio de capítulo 4. Provérbio de capítulo 4. É esse que eu sei de qual, eu acho. Eu acho que eu sei. 23. Esse é clássico, né, Robson? Esse é clássico, né? Esse é clássico. De tudo que você deve guardar, guarde, porém, o teu coração. Porque dele procede as fontes da vida. E o que é guardar o coração? Você não vai pegar o seu coração e pôr numa caixa. Como é fazer isso? Não é esse sentido de guardar. Guardar o coração é você alimentá-lo de maneira adequada. É você suprir o coração de maneira adequada. Como eu falei, né? Nesse ano, foi o ano que a gente teve muita palavra, muita coisa. Recebemos muitas revelações, muitas conferências, muitos encargos. Não dá pra comer tudo de uma vez só? Não dá. Mas dá pra nós desfrutarmos disso durante a semana? Igual o hino que a gente cantou, né? Não é só ouvir a palavra do Senhor. Eu preciso praticar. Eu preciso viver. Eu preciso tornar essa palavra real pra mim. E aí que entra o guardar o coração. O guardar o coração entra justamente neste momento. O quanto eu tenho praticado a palavra. O quanto a palavra tem sido real na minha vida. O quanto a palavra tem mudado a minha vida. Aí entra a incredulidade. Por quê? Porque se eu não creio que a palavra pode mudar a minha vida, que a palavra pode mudar a maneira que eu sou, a minha natureza, como é que eu vou viver essa palavra? Era igual a minha situação. Enquanto eu não cria, que era possível perder peso, fazer exercício e ter uma alimentação adequada. Enquanto eu não acreditava nisso, não mudou nada. Vivi muitos anos assim. E achava que estava bem. Achava que estava não. Está bem. Estou bem. Estou caminhando. Estou me locomovendo. Então, ainda dá pra viver. Mas, na verdade, não. Estava muito limitado. Sentia dores, fadigas e tudo mais. Estava pesado. Mas, enquanto eu não crie que poderia mudar, nada aconteceu. Enquanto o nosso coração não crie que a palavra de Deus tem poder pra mudar, que a palavra de Deus tem poder pra cuidar, que a palavra de Deus tem poder pra fazer milagres em nós, não vai acontecer nada. Nosso coração vai se tornar duro, vai se tornar perverso e vai nos afastar de Deus. Por quê? Porque não muda. Não acontece nada. Se não acontece nada na nossa vida, não tem porquê. Qual é a razão de buscar a Deus? Né? Mas isso... O problema não está em Deus. O problema está em nós. Muitas pessoas julgam Deus. Ah, porque Deus é mal. Porque Deus permite. Porque Deus é isso. Porque Deus está permitindo eu passar por essa prova. Porque Deus está fazendo isso comigo. Eu que sou alguém fiel. Eu que sou alguém que estou na igreja. igreja todo domingo. Senta ali, escuta a palavra. Escuta isso, escuta aquilo. E Deus está me permitindo passar por esse momento de prova. Mas a pergunta é... Onde está o seu coração? Como está o seu coração? O que tem no seu coração? E um texto que... Que eu estava desfrutando em relação a isso. É em Mateus. Mateus capítulo 12. Fala justamente disso. Versículo 34. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio o coração. Trinta e sete. Porque pelas palavras sereis justificados. E pelas palavras sereis condenados. Bom, falamos o que está cheio o nosso coração. Se o meu coração está cheio de incredulidade, eu vou duvidar de Deus. Vou questionar a Deus em relação do que está acontecendo. E aqui fala, né? Como podeis falar coisas boas se o seu coração está cheio de maldade? Poxa, mas que maldade é essa? É a incredulidade. É de não crer. Não crer naquilo que o senhor pode fazer. E é o que muitos estão falando hoje. Se Deus exige, por que Deus permite isso? Se Deus é um Deus de amor, por que tantos milhões de pessoas estão morrendo por causa desse vírus? Isso é um coração cheio de maldade. E aqui fala, né? Pelas suas palavras, você vai ser ou justificado, ou você vai ser condenado. E que palavras são essas? Ou são palavras de crer, de ter fé em Deus, ou são palavras de não crer. De ter um perverso coração de incredulidade. E o senhor falou de maneira dura, né? Chamou de raça de víboras. Olha o capítulo 15 de Mateus. Versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quem é este povo que Jesus está se referindo? São os filhos de Israel, né? É o povo de Deus. E ele fala, este povo honra-me com os lábios. Ou seja, era um povo que estava honrando a Jesus com os lábios. Oh, Jesus realmente é profeta, é alguém que traz a salvação. Mas o seu coração está longe. Olha isso. Este aqui é o verdadeiro falar de bajulação. Que muitos filhos de Deus, infelizmente, às vezes falam por bajulação. O que é bajulação? É ficar querendo agradar. É aquela coisa que a gente fala no Brasil, né? Eu falo, oh, Robson, tudo bem, meu irmão? Jesus é o senhor há quanto tempo? Como é que você está? E tal, vira as costas. Ah, o Robson é uma pessoa assim, 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 assim. Fala o mal do Robson. Na frente do Robson, eu falo coisas grandiosas. Nas costas do Robson, eu falo os maus designos. E de onde vem tudo isso? Qual é a origem? É o nosso coração. E era o que Jesus estava falando, né? Esse povo honra-me com os lábios. Estava honrando Jesus. Mas o seu coração está longe de mim. Estar numa reunião da igreja. Participar de todos os serviços. Isso não é sinal de que estamos realmente com o coração no Senhor. Eu posso fazer isso pensando. Eu vou fazer isso para receber a salvação. Para ser vencedor. Mas acabou o culto, acabou a reunião, acabou o serviço. A gente vai buscar outras coisas. Ou seja, estamos honrando o Senhor com a nossa boca. Mas o nosso coração está longe. Está longe disso. Nosso coração é um coração interesseiro. É um coração de que eu vou honrar o Senhor se Deus me fizer alguma coisa. Aquela troca, aquela barganha. Não, eu te sirvo, Senhor. Mas se o Senhor me abençoar com riquezas materiais. Ou eu te busco se o Senhor me der um carro. Ou eu te busco se o Senhor me der saúde. Mas se a vontade do Senhor for passar por uma aprovação de não dar saúde. Para provar a nossa fé. E se o desejo do Senhor foi para nos fazer que ganhemos o suficiente para nos mantermos. Para provar a nossa fé. Foi o que Paulo provou. Paulo vinha de uma linha muito boa. Uma posição muito boa. Confortável. A história de Paulo era essa. Ele era fariseu de fariseu. Criado aos pés de Gamaliel. Tinha uma descendência boa. Uma família boa. Estava bem estruturado. Tudo. Deus vai lá. Aparece para ele. Por meio de Jesus. Numa visão. A vida de Paulo muda. Ele começa a servir o Senhor. E aí o que acontece com Paulo? Paulo tem momentos de ter onde dormir. Ter o que comer. Como tem momentos de não ter onde dormir. Onde não ter o que comer. Estar bem numa igreja. Depois ser apedrejado. Pregar o evangelho. Levantar a igreja. Depois ser preso e açoitado. Pegar navio e naufragar. Quase morrer a deriva. E o que Paulo disse? Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Morrido por cobra. Mordido por cobra. E o que ele fez? Chacoalhou a serpente. Lançou fora. E continuou o caminho dele. E ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Porque Paulo fazia sempre um check-up no coração. Ele sempre revia seu coração. Pra quê? Pra não só falar de Deus. Mas senão o coração está perto de Deus. Nosso coração precisa estar perto de Deus. Versículo 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. O que sai da nossa boca está relacionado com o que a gente leu no capítulo 13. A boca fala o que o coração está cheio. Se o nosso coração é cheio de amargura. Vamos falar de amargura. Se o nosso coração é cheio de incredulidade. Vamos falar de incredulidade. Se o nosso coração é cheio de contenda, nós vamos provocar contendas. Se o nosso coração é cheio de mágoas, de divisão, o que vai ocorrer no nosso meio, amados, é divisão. Então, o que contamina não é o que entra. Porque até a palavra fala. O que entra vai pra lugar expulso. Mas o que sai, isso sim contamina. E o que sai, sai do nosso coração. Sai do nosso sentimento. Sai da nossa vontade. Sai da nossa mente. E por isso, o nosso coração tem quatro partes. Três relacionadas à nossa alma. E um relacionado ao nosso espírito. Que é a consciência. A consciência é parte do espírito. E qual é a função da consciência? É nos ajudar a andarmos nos caminhos do Senhor. É a unção que nos ensina a respeito de todas as coisas. Essa é a consciência. Ou seja, o nosso coração, ela tem um mecanismo que nos ajuda a andar nos caminhos do Senhor. Agora, se o nosso coração tá cheio de maldade, ou cheio da perversidade, da incredulidade, a consciência não vai ser ouvida. Nós não vamos sentir a consciência. E aí a nossa vida vai ser falar aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos. E muitas vezes até mal dizendo a Deus, como eu disse antes. Não crendo que Deus está cuidando, que Deus está no controle de todas as coisas. E por isso, precisamos realmente cuidar do nosso coração. Versículo 17, de Mateus 15. Não compreendeis que tudo que entra pela boca, desce para o ventre e depois é lançado em lugar expulso? Mas o que sai da boca, vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procede maus designos, homicídio, adultério. Aí entra na questão do pecado. Mas o que contamina é o que sai da nossa boca. Então, o que temos falado? Realmente perdemos o ano de 2020? Foi um ano perdido? Deus não está cuidando de tudo? Deus é um Deus mau, que tá fazendo muita gente morrer por causa dessa pandemia? A volta do Senhor não está eminente? É só conto de fadas que Jesus está voltando e realmente não tá voltando? Se estamos com esse coração, amados, nosso coração tá com um perverso coração de incredulidade. E sempre temos que lembrar, né? Pedro fala que não é que o Senhor tarde a sua volta porque Ele quer. Mas Ele tem sido longânimo para conosco. O que é longânimo? É muito amor pra esperar que nós estejamos preparados pra sua volta. Porque o meu coração ainda é um coração que tem esses problemas. O meu coração ainda é um coração que às vezes não crê no Senhor. que às vezes não confia nele, aí eu faço as coisas por mim mesmo. Não, mas isso aqui, já que o Senhor não resolveu, já que o Senhor não respondeu a minha oração, eu vou dar o meu jeito aqui, né? Eu vou resolver o problema. Isso é não crer, isso é não confiar os jovens, né? Temos dois jovens aqui entre nós. Mais jovens, né? Porque todos nós somos jovens. Imagina, se eles têm o coração de casar, mas o Senhor ainda não trouxe a Rebeca, não apresentou a Rebeca pra eles. Mas eles têm o desejo de casar, querem casar. Mas aí o Senhor tarda na sua promessa da Rebeca. Aí o que acontece? Eles pensam assim, bom, vou dar uma ajudinha, né? Já que os camelos não chegam com a Rebeca, eu vou buscar a Rebeca e os camelos, que devem estar perdidos em algum lugar. E aí saem pra buscar. Encontra? Encontra. Mas não é os camelos que deveria ser dele e não é a Rebeca que foi prometida. E aí começam os problemas. Por quê? Porque não souberam esperar o tempo do Senhor. E o coração se encheu de incredulidade, que no tempo do Senhor o Senhor traria a Rebeca, traria a pessoa certa, e aí acaba cometendo os maus designos do coração. Isso aconteceu com Abraão. Abraão teve coração de incredulidade. Quando Sara ofereceu a serva pra ajudar a Deus, porque Deus tardava na promessa de um filho, Abraão teve um coração de incredulidade. Perdeu 13 anos. Aí entra no afastar, né? Abraão ficou 13 anos sem ter comunhão com Deus. 13 anos longe da presença de Deus. E é o que Hebreus fala. Se tivermos um perverso coração de incredulidade, isso vai nos afastar de Deus. Isso vai nos tirar da presença de Deus. E aí quando Deus aparece pra Abraão, qual é a primeira coisa que Deus fala pra ele? Abraão anda na minha presença e ser perfeito. Andar na presença do Senhor é ter o coração posto na presença do Senhor. É ter um coração voltado pra presença do Senhor. Mas como eu posso mudar o meu coração? Tem uma maneira? Tem. Existe. Graças ao Senhor existem meios pra mudarmos o nosso coração. Salmos 51 nos ajuda nisso. O Senhor é tão sábio que primeiro ele faz um diagnóstico, faz um ultrassom do nosso coração, depois faz uma ressonância magnética pra aprofundar mais, mostra como está o coração e depois ele dá o diagnóstico e também o tratamento, né? Por isso a palavra do Senhor é perfeita. Graças ao Senhor ele não deixou só essa parte ruim, né? Ele mostrou, falou, ó, o coração precisa ser guardado, vocês não podem ter esse perverso coração de incredulidade, vocês precisam estar se exortando um ao outro pra que isso não exista no nosso meio, que vocês possam avançar. Então, assim, depois do diagnosticado, agora vamos ver o tratamento. Como é que a gente pode tratar o coração? Como é que a gente pode cuidar do coração? Salmos, capítulo 51, versículo 10. Primeiro, um clamor. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Primeiro requisito. Crie em mim, ó Deus. Porque eu não consigo. Meu coração, por natureza, ele é corrupto. Ele é cheio de pecado. Ele é contra Deus, por causa lá de Gênesis. Né? E é verdade. Minha filha tem quatro anos. Ela já sabe mentir. Coisas pequenas, sim, mas ela já sabe mentir. Às vezes ela faz o negócio e a gente pergunta, quem fez isso? Ela fala, não fui eu. A gente sabe que foi ela. Mas ela fala, não fui eu. E quem ensinou isso pra ela? Ninguém precisou ensinar. O coração dela já tem isso na infância. Nasceu, já nasceu com esse problema. Então, quando a gente reconhece que nosso coração tem problema, que o nosso coração tem essas características, que é contra Deus, a primeira coisa é falar isso. Deus, crie em mim um coração puro. Eu preciso ter um coração puro. E como é que eu reconheço isso? Nas experiências que eu tenho com o Senhor. O salmista, quando chegou aqui nessa situação, ele falou assim, poxa, eu preciso ter esse coração. É um texto que fala da confiança e do arrependimento das experiências que ele estava tendo. Ele falou, meu coração é corrupto, meu coração é cheio de imperfeição. Então, crie em mim um coração puro e renome dentro de mim um espírito inabalável. Por quê? Porque somos dia a dia atacados. Somos dia a dia confrontados. Satanás coloca muitas armadilhas no nosso dia a dia. Muitas coisas e coisas sutis, coisas pequenas para ir enchendo o nosso coração com coisas ruins. Foi igual com Eva. Ele não apresentou a morte para Eva. Ele apresentou um fruto agradável aos olhos, bonito, que traria conhecimento, que traria entendimento do bem e do mal. Você vai ser igual a Deus. Uau! Aí os olhos dela brilhou, né? Você é igual a Deus. Então, que era o que Satanás queria ser, né? Era o desejo dele subir às alturas. Mas a maneira com que ele apresentou esse fruto, a maneira que ele apresentou o pecado, a maneira que ele mostrou a incredulidade na palavra de Deus, foi muito bonita. Foi muito bem desenhada, muito bem arquitetada. E no nosso dia a dia, por isso o Hebreus fala que temos que nos exortar dia a dia. E no dia que se chama hoje, é porque todos os dias vai ser apresentado algo especial para nós. E é o pecado. Vai ser nos apresentado coisas que vão nos atrair, mas que vão nos deixar longe de Deus. Vai nos afastar de Deus. Sarah, quando apresentou a concumbina para Abraão, Abraão pensou, poxa, acho que esse é o caminho, né? E provavelmente Abraão já estava de olho na concumbina também, porque aceitou muito rápido a proposta. Ela aceitou muito rápido. Nem questionou, nem buscou a Deus. Então, jovens, cuidado com as concumbinas. Pode ser que seja bonita, atrativa, mas se não vem de Deus, vai te afastar de Deus. Vai te levar para longe de Deus. E muitas coisas nos são oferecidas. Muitas propostas boas. Ló teve quantas propostas boas para chegar em Sodoma e Gomorra? E foi indo aos poucos. Cada dia ele armava a tenda mais perto. Cada dia armava a tenda mais perto. Porque a terra era boa, era uma planície, podia criar bem o gado, podia criar seu rebanho. E foi indo, e foi indo, e quando viu, estava em Sodoma e Gomorra. E aí, numa situação lá em Sodoma e Gomorra, com os anjos do Senhor, ele abre a porta e vai falar com as pessoas e chama as pessoas de Sodoma e Gomorra de irmãos. Irmãos meus, por que quereis fazer o mal para esses anjos? Ou seja, o coração já estava tão cheio de incredulidade, tão cheio de perversidade contra Deus, tão longe de Deus, que as pessoas do mundo se tornaram irmãos. Irmãos, se tornaram pessoas que fazem parte do convívio. E por isso, amados, precisamos todos os dias cuidar do nosso coração. Pedir, crie em mim, ó Deus, um coração puro. Vamos falhar? Vamos. Somos falhos ainda. Nosso coração ainda tem que ser muito transformado. Mas, todo dia, crie em mim, ó Deus, um coração puro. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Se eu não consigo, Robson, me ajuda aqui a orar. Dássio, vamos orar junto aqui, porque meu coração está complicado. Buscar isso também. Não precisamos ter vergonha de pedir ajuda, né? Precisamos pedir ajuda, precisamos clamar ao Senhor, né? Salmos 27. Também é bastante... Desfrutei bastante desse versículo. Salmos 27. Versículo 8. Ao meu coração, me ocorreu. Buscarei, pois... Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Clamar por um coração puro. Buscar a presença do Senhor. Estão bem ligados uma coisa à outra. Quando nós clamamos por um coração puro, nós estamos buscando a presença do Senhor. E como é que eu consigo ter um coração puro? Como é que eu consigo tirar a maldade ou a perversidade da incredulidade do meu coração? Buscando a presença do Senhor. Por quê? Porque luz e trevas não combinam. Não dá certo. Se há luz, não há trevas. Se há presença de Deus, não há incredulidade. Se Deus está presente no nosso coração, nós não vamos ter um perverso coração. Nosso coração vai ser santo, puro e íntegro. Porque Deus é santo. Deus é puro. Deus é íntegro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar. Tenho que buscar a presença do Senhor. Tenho que buscar a presença dEle. Uma coisa ocorreu no meu coração. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Olha a indicação do Senhor. Primeiro, clamamos. Cria em mim um coração. E agora o Senhor fala. Agora me busca. Falou para Abraão. Anda na minha presença e se perfeito. O que é andar na presença do Senhor? É buscar o Senhor. Precisamos buscar o Senhor. Nesses dias mais, precisamos buscar o Senhor. Enclausurados em casa, é horrível ficar em casa. Não poder sair, não poder fazer nada. Ficar dentro de um espaço limitado. Isso, psicologicamente falando, nos gera um estresse tremendo. Por mais que há... Alguns gostam, né? Ah, férias. Vou ficar em casa. Vou descansar. Ok. Primeiro dia. Segundo dia. Terceiro dia. Já começam os conflitos. Quarto dia, você já quer esganar quem está do seu lado. No quinto dia, então, você já joga na parede. Pode ser sua esposa, pode ser seu filho, pode ser quem for. Por quê? Está preso. Está com estresse ali de não sair, de não ver pessoa. O homem foi criado para isso, para viver em comunidade. Não foi criado para viver isolado. Pode ver. A maioria dos casos de suicídio e essas coisas é porque as pessoas estão isoladas. Vivem isoladas. Não conseguem ter amizade. Não conseguem desenvolver isso. Por quê? Porque o homem foi feito para gerar, multiplicar e encher a terra. O que é isso? É estar junto. É estar em comunidade. Claro que a maioria dos problemas vem também por causa desse convívio de comunidade. Mas aí é outro tema. Mas o que tem que fazer no nosso coração para não gerar isso é buscar o Senhor. Buscar a presença do Senhor. Por quê? Na presença do Senhor, a paz, a alegria, a justiça. Independente de onde nós estejamos, se presos ou não presos, se com medo do Covid, ou não ter medo do Covid, é a presença do Senhor. É o mais importante. Então, clamar por um coração puro e buscar a presença do Senhor. Isso é o mais importante. Agora, o terceiro item, Romanos. Romanos. Esse aqui também é um versículo clássico no nosso meio, né? Romanos 10. Romanos, capítulo 10. Versículo 8. Romanos 10, 8. Ó Senhor Jesus, porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Clamar por um coração. Buscar a presença do Senhor e se encher da palavra. E onde está a palavra? Está perto de nós. Na nossa boca e no nosso coração. Quanto mais nós nos enchemos da palavra, mais diferentes nós somos. Mas que tipo de palavra? Palavra da fé. Não é qualquer palavra. Não é o periódico. Não é o jornal, né? Beber as notícias. É importante, sim. É importante. A gente está atualizado no que está acontecendo. Mas não é esse tipo de palavra. Para mudar o nosso coração, nós precisamos da palavra da fé. E onde nós encontramos a palavra da fé? Na Bíblia. A palavra que está na Bíblia é a palavra da fé. Livros espirituais também nos ajudam a entender a Bíblia. E são importantíssimos. Então, nós precisamos ler a Bíblia. Por isso que fala que a palavra está perto de nós. Está na nossa boca e no nosso coração. Está muito acessível. Ainda temos acesso à palavra. Há países que não podem ter Bíblia. Há países que são limitadas. Ou tem que fazer isso escondido, né? Até o próprio Paquistão ali, onde o Robson, o Consolamontani, tem cuidado. Há regiões ali que você não pode ter Bíblia. Não pode ter igreja. Não pode ter nada. Porque a religião deles não permite isso. A cultura deles não permite. Mas para nós, não. Para nós está acessível. Aqui na Espanha, não existe uma lei que proíba de eu ler a palavra de Deus. Em Dublin, não existe uma lei que proíba de ler a palavra de Deus. E o que vai mudar o nosso coração? É a palavra de Deus. João fala, né? Que nós estamos sendo lavados com o jato da palavra. E esse lavar é justamente a purificação do nosso coração. O Senhor precisa criar um coração puro. Precisamos buscar a presença do Senhor e precisamos ser lavados pela palavra. Precisamos ser constituídos da palavra. Colossenses capítulo 3 fala, né? Que precisa habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. Habitar ricamente em nós é ter uma constituição forte da palavra. E por que isso é importante? Porque nos dias maus e a astúcia de Satanás vai ser de seduzir, de enganar, de contar mentiras. E como é que nós vamos saber que é uma mentira, que é um engano? Conhecendo a palavra. Porque a palavra é o nosso divisor de águas. A palavra de Deus é que nos dá a direção e a orientação. Sim e não. Não tem meio termo. Por que Eva foi enganada? Porque Eva não prestou atenção na palavra de Deus. Porque muitos irmãos são enganados. Porque não prestam atenção na palavra de Deus. E surgirão falsos profetas que virão e vão trazer a desordem. O que esses falsos profetas vão falar? Vão falar um evangelho que é mentira. E que evangelho mentiroso é esse? É a lei de que cada um faz o que quer do jeito que quer. Você precisa aceitar as pessoas. Não é? Se a pessoa é homossexual, você precisa aceitar ela como ela é. Se a pessoa gosta de fazer coisas estranhas, tem que aceitar a pessoa como ela é. Essas ideologias vêm de falsos profetas para enganar a muitos. E muitos filhos de Deus são enganados por causa dessas ideologias. Acreditem ou não. No nosso meio, no meio cristão, existe muito forte agora o movimento de feminismo. De igualdade das mulheres com os homens. Nós não somos machistas. Nós somos de acordo com a palavra de Deus. A mulher é importante na obra do Senhor. Ela é fundamental na obra do Senhor. Ela é a auxiliadora do homem. O homem sem a esposa, o marido sem a esposa, ele não consegue cumprir cabalmente o seu ministério. Ele precisa dela. Mas em questão de autoridade, a palavra de Deus coloca bem claro. Deus, Cristo, homem, mulher e filhos. Essa é uma autoridade. Mas já existe um movimento no cristianismo de que pode se inverter a ordem ou igualitar. Por que isso? São falsos profetas que usam de artimanha para seduzir a muitos, até mesmo com a palavra de Deus, mas uma palavra distorcida, uma palavra sem realidade. E aqueles que têm um coração já perverso de incredulidade e que não conhecem a palavra de Deus, que não têm um coração cheio da palavra de Deus, facilmente é levado por isso. Também o ministério da prosperidade. É o ministério que mais enche igrejas. Hoje, se você pegar as igrejas que têm mais membros, mais gente, é o ministério da prosperidade. De que se você der para Deus, Deus vai te dar em dobro ou em triplo. Deus pode fazer isso? Pode. Deus pode fazer isso. Mas Deus também pode não fazer isso. E quando Deus não faz isso, muitos desses filhos de Deus que não têm o coração cheio da palavra, que buscam o coração puro, acabam indo contra Deus. Dizendo assim, ah, Deus prometeu e Deus não cumpriu. Então, Deus é um Deus mau. Isso é um coração de incredulidade. Deus não prometeu. Quem prometeu foi o homem. O homem prometeu. Se você der tanto, Deus vai te dar tanto. Se Deus quiser te dar, Ele vai te dar. Mas se Deus também não quiser te dar, aí temos que aprender como Paulo. Está contente em toda e qualquer situação. Aprender se está feliz. Se naufragou, está a deriva no mar, opa, fica tranquilo que ninguém vai morrer, porque Deus já me disse que ninguém vai morrer. Agora, se o barco chegar ao destino sem nenhum problema, glória a Deus, Deus nos trouxe em segurança. Isso é a mão de Deus. E agora, o nosso coração precisa ser um coração de crer que, quer estejamos bem ou quer estejamos bem, Deus vai estar cuidando de todas as coisas. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Se nós temos isso no nosso coração, e é a palavra de Deus que nos fala isso em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem, tudo que eu estiver passando vai ser para o bem. Vai ser para que tipo de bem? Para a minha edificação, para limpar o meu coração, para purificar o meu coração. Então, assim, como é que eu sei disso? Está na palavra. A palavra me diz isso. Agora, se eu não tenho essa palavra no meu coração, de que todas as coisas cooperam para o meu bem, quando acontecer uma coisa, entre aspas, ruim, ou uma aprovação, eu vou questionar a Deus, eu vou murmurar a Deus. Lembram do povo de Israel? Ficou 400 anos vivendo bem no Egito. Na melhor parte da terra. E José proporcionou para o seu pai e os seus irmãos ali. Chegou o momento que se tornaram escravos. E aí, sofreram muito. Foram muitos. Esse período de escravidão deles foram de sofrimento. Escravos ali sofrendo, açoites, trabalhando muito e tudo. Clamaram a Deus. Deus levantou Moisés, tirou o povo dessa situação de escravidão, levou para a terra de Canaã. Terra onde imana leite e mel, onde são mananciais profundos, para carregar um cacho de uva precisava de duas pessoas. Imagina o tamanho desse cacho de uva para duas pessoas terem que carregar. Uma terra rica, farta, abundante. Só que até chegar nessa terra, quantas vezes o povo teve um coração de incredulidade? Sentiam saudade do alho, das codornas, ali no deserto, caminhando no deserto. E até falou para Moisés, nosso Deus é um Deus ruim. Melhor seríamos ter ficado escravos no Egito. Poxa, já se esqueceram que estavam sofrendo lá, que estavam apanhando, sendo açoitados, e Deus estava conduzindo, dando maná, dando água. A roupa não desgastava, o chinelo durou todo o período de caminhada. Olha que milagre isso! Todo dia de manhã tinha um maná que descia do céu para suprir o dia. O Pai Nosso tinha o pão de cada dia ali, bonitinho, não tinha que se esforçar para nada, só tinha que caminhar, andar. Aí teve esse coração de saudade do Egito. Saudade de quê? De ficar escravo, de ser escravo do Egito, de ficar sendo açoitados e ainda falar mal de Deus. Às vezes a gente passa por essas experiências. Estamos sendo escravos no Egito, aqui no mundo, trabalhando, trabalhando. Aí Deus levanta uma situação, nos dá um emprego com mais flexibilidade, mas aí um pouco menos de dinheiro. Aí logo a gente reclama. Poxa, que saudade daquele tempo que eu ganhava mais dinheiro. Mas se esquece que trabalhava igual um camelo, que não tinha tempo para a família, que não tinha tempo para nada. Esse é um coração perverso de incredulidade. Chegou diante da terra, né? Doze espias. Mandaram doze. Olharam a terra. Dez só viram maldade. Só viram gigantes, cidades fortalecidas. O povo é muito forte. Deus nos trouxe aqui para morrer. Aí Josué e Caleb trazem esse relato. Não, tem manancial profundo, tem leite, tem mel, tem fruta, tem riqueza. E esse povo aí vai ser como pão para nós. Aí, ó, Deus prometeu. Olha a diferença de coração. Olha a diferença de crer na palavra do Senhor. Josué e Caleb fez o povo se calar. Está relatado isso. Eles fizeram o povo se calar e disseram assim, se Deus nos prometeu, Deus vai nos dar. Não vamos olhar a dificuldade, não vamos olhar a situação. Vamos lembrar, olha, Deus nos tirou da escravidão do Egito. Deus nos conduziu para esse período no deserto. Não nos faltou nada. E está nos dando a melhor porção da terra. Nos está dando uma terra rica. Esse povo aí não é nada, não. Compensação aos outros dez, com esse perverso coração de incredulidade, só viu que era mal. Povos são gigantes, cidades fortalecidas. E vamos morrer, vamos perecer na mão deles. Que Deus é esse que nos tira de um lugar para nos trazer para a morte? É o que a gente acabou de ler. A boca fala que está cheio o coração. A boca fala e é o que contamina, é o que sai da nossa boca. Por causa de um mau testemunho de dez espias, todo o povo começou a chorar e falar, vamos morrer. Por quê? Porque eles viram apenas a desvantagem de ter um povo ali. E isso gerou em todo o povo esse coração incrédulo. Aí o que Deus fez? Bom, esse povo não crê na minha palavra, então vamos levantar uma nova geração. Essa geração vai cair no deserto, com exceção de Josué e Caleb, que tiveram um coração diferente, um espírito diferente, que é o que a gente leu em Salmos, um coração puro e um espírito inabalável. Josué e Caleb tiveram esse espírito. Então eles vão entrar na terra, eles vão tomar posse. Mas os demais não. Vão ficar... O que quer dizer isso? Ficar no deserto, morrer no deserto? Estar afastado de Deus. A incredulidade desses dez espias e do povo fez com que eles ficassem afastados de Deus. Não puderam desfrutar das riquezas de Deus. Não puderam tocar nas riquezas de Deus por causa do seu coração de incredulidade. Olha a gravidade disso. Eu fiquei muito impressionado nesse versículo de Hebreus por causa disso. É uma coisa tão forte, amados. E o que a gente está vivendo hoje, infelizmente, pode ser que nos leve a ter esse coração de incredulidade, mas que o Senhor nos fala, exorta todos os dias, todos os dias, não tenha esse coração, não tenha esse coração. Clama, pede um coração puro, um espírito inabalável, busca a minha palavra, busca a minha presença. Para quê? Para que a gente não fique prostrado no deserto, como aconteceu com o povo de Israel. Não olhando os gigantes, não olhando o knockdown, não olhando o coronavírus, não olhando essas coisas, olhando a promessa de Deus. Deus nos prometeu um reino, Deus nos prometeu levar, nos levar até o final. Ele falou que estaria conosco, como um espírito, como outro consolador, nos conduzindo nisso. Então, vamos crer nisso. Vamos crer nessa promessa do Senhor. Vamos crer naquilo que Deus falou. Tendo ele prometido, fará. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, ele vai fazer. E ele prometeu nos levar para o reino. Se ele prometeu nos levar para o reino, ele vai cumprir sua promessa. Agora, se eu tiver um coração de não crer nessa promessa, aí o problema não está em Deus. O problema está em mim. Porque a gente pode falar, bom, se Deus prometeu, então eu vou viver de qualquer maneira e aí Deus vai fazer a parte dele. Não. Não é assim que funciona. Deus quer cumprir a sua promessa. Mas se eu tiver um coração de não querer isso, de não crer na sua promessa, eu não vou conseguir. Lembra do texto de Mateus, capítulo 7? Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Se não aquele que faz a minha vontade. O que está dizendo ali? É o que a gente leu, né? Esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é só falar. Não é só estar num culto. Não é só estar na igreja. Não é isso. Hebreus nos mostrou. No dia que se chama hoje. O nosso coração precisa ser um coração puro. O nosso coração precisa ser um coração cheio da palavra de Deus. O nosso coração precisa ser um coração que busca e ama a presença do Senhor. Independente se nós estamos tendo reuniões virtuais, ou se nós estamos tendo reuniões presenciais, o nosso coração precisa estar em Deus. O nosso coração precisa buscar a Deus. O nosso coração precisa buscar a palavra de Deus. Esse tem que ser o coração de hoje para se cumprir aquilo que Jesus falou em João capítulo 4, né? Para a mulher samaritana. E vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura. Quem que Deus está procurando hoje? Quem que Deus está buscando? Está buscando os verdadeiros adoradores. Aqueles que não têm um coração de incredulidade. Aqueles que não têm um coração de duvidar da palavra do Senhor. Mas aqueles que realmente buscam todos os dias a sua palavra. Aqueles que buscam estar cheios da palavra. A palavra habitando ricamente em nós. São esses que o Pai procura. Na Gênesis capítulo 6, para terminar, ali mostra a degradação da humanidade. A tal nível que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E ele fala, né? O meu espírito não habitará para sempre, né? no homem. Porque este é corrupto e perverso. Tem maus designos no seu coração. Mas, Deus passou o olho sobre a terra e encontrou quantas pessoas ali? Achou uma pessoa. Uma. Imagina, toda a terra, Gênesis capítulo 6, a terra habitada, já havia se multiplicado muito a humanidade. A humanidade se multiplicou de tal maneira que a iniquidade se multiplicou junto. Foi proporcional. Quanto mais aumentava o número de pessoas, mais aumentava a iniquidade. Deus passa o olho ali e encontra uma pessoa. Uma. Chamada Noé. E o capítulo 6 fala que Noé era homem justo e íntegro em sua geração. Diante de uma geração corrupta e pervertida, existia uma pessoa com um coração duro. Um coração justo e um coração íntegro. E essa pessoa era Noé. Hebreus fala que Noé foi divinamente instruído por Deus das coisas que iam acontecer. Construiu a arca, salvou a sua casa. Salvou a sua esposa, seus filhos e as suas noras. E olha que quando Deus apareceu para Noé e falou da arca, Noé ainda não tinha filhos. Os filhos surgiram durante a edificação da arca. Mas Deus já prometeu a salvação de toda a sua família por causa do seu coração. Por causa da sua integridade de coração. E durante 100 anos construindo a arca, Noé não duvidou e não questionou a ordem de Deus. Foi fiel até a hora que Deus mandou entrar na arca, fechou a porta e começou a chover. E Noé, quando falava para as pessoas, falava justamente da salvação. Por que você está construindo esse barco gigante, Noé? Se nunca ocorreu chuva para a salvação. Vai vir chuva, vai vir dilúvio e vai destruir tudo. Mas ninguém criou. Ninguém quis crer na palavra de Noé. Mas o coração de Noé estava cheio dessa palavra, cheio da palavra da salvação, que Noé falava isso para as pessoas. Quando fechou a porta da arca, começou a cair gotas de água do céu. Eu acredito que aqueles que estavam cerca de Noé correram para a arca e tentaram entrar. Só que aí já era tarde. A porta se fechou. E se fechou e só quem estava dentro da arca foi salvo. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. O Senhor está falando. Eu vou voltar. Eu estou para chegar. E se você não estiver na arca, se você não estiver com o coração íntegro e justo diante dessa geração, você vai ficar de fora. Aí vai ser como as virgens, né? Abre a porta, abre a porta. Queremos entrar. Quem são vocês? Eu não conheço vocês. Imagina ouvir isso do Senhor. Imagina ouvir isso. Tárica, eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Não, Senhor, mas eu vivi em Barcelona. Servi à igreja lá. Aparta de mim, porque eu não te conheço. Não sei quem você é. Mas por que ele pode falar isso? Porque o meu coração foi um coração incrédulo. Foi um coração duro. De não crer na promessa do Senhor. Mas graças ao Senhor, essa palavra não é uma palavra de desânimo. Não é uma palavra de ficarmos tristes. Mas é uma palavra para realmente aproveitarmos intensamente o dia de hoje. O que o Senhor está nos dando para clamar por um coração puro. para buscar a presença do Senhor e para nos enchermos da palavra dEle. Esse é o momento. É o momento que Deus está buscando. Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Se Deus está buscando os verdadeiros adoradores, nós precisamos ser os verdadeiros adoradores. Para que quando Deus passar o olho sobre essa terra, Ele possa nos encontrar. Assim como encontrou a Noé. No meio de uma geração pervertida, corrupta, que não é diferente da nossa de hoje, quando Deus passar o olho, possa encontrar o César, possa encontrar o Natan, possa encontrar o Robson, a Flávia, a Mércia, o Dássio, as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos irmãos. Não seremos muitos diante de sete bilhões de pessoas, mas que sejamos achados assim na presença do Senhor. com um coração íntegro e puro, que jamais ocorra em nós um coração perverso de incredulidade. Amém? Essa é a palavra que eu desfrutei nesses últimos dias e queria compartilhar com os irmãos. Amém. Amém.